Ei, 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 então vai! 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 A mão acompanha o ombro E o pé se bate no chão A mão acompanha o ombro E o pé se bate no chão Só não pode se bolar Nunca te dá ordenança A mão acompanha o ombro E o pé se bate no chão Só não pode se bolar No teste da condenação Que é isso, meu filho? Eu vou pra balançar Eu sou assim, ei, então Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, pega, pega Vira e bolou, que é isso? Pela, peca, peca, pra lá 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 Pela, peca, pra lá E isso, neguilante, quem estou? Você bate o gel, você bate a mão, você mexe o brilho Vai que vai no chão, vem no tamborzinho Vem no tamborzão, o teste da condenação Você bate o gel, você bate a mão, você mexe o brilho Vai que vai no chão, vem no tamborzinho Vem no tamborzão, o teste da condenação A mão acompanha o ombro A mão acompanha o ombro e o pé se bate no chão Só não pode se bolar no teste da coordenação A mão acompanha o ombro e o pé se bate no chão Só não pode se bolar no teste da coordenação Que isso, neguinho? Eu vou pra balançar, só sei Então pra lá, pra cá, pra cá, pra lá Vira e bolou, que isso? Você bate o pé, você bate a mão, você mexe o brim Vai que vai no chão, vem no tamborzinho, vem no tamborzão O teste da coordenação Você bate o pé, você bate a mão, você mexe o brim Vai que vai no chão, vem no tamborzinho, vem no tamborzão O teste da coordenação Vai! 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 A mão acompanha o ombro e o brim Brim, 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 brim Brim, 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 brim Brim, 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 brim… Brim, brim, brimirectar